Música Transformar jovens e mulheres sem perspectivas em empreendedores de sucesso e com isso evitar o abandono do campo? Isso se faz com tecnologia social. Jovem empreendedor. Ideias renascendo em negócios. Acreditar. Glória de Goitá, Pernambuco. Não existe uma política pública específica voltada para a juventude, especialmente aqui na bacia do Goitá. Solução. A gente pensou em criar o banco ideal, o banco que incluísse outros empreendedores, mas que incluísse também o jovem. Quando acreditar vem com essa proposta de estar incentivando a geração de renda, especialmente para os jovens, eles veem uma oportunidade de estarem criando essa cultura empreendedora e também da cultura de responsabilidade. Nós utilizamos o microcrédito como um meio que a gente tem de formar as pessoas. Então o recurso, ele não é o fim. Ele é um meio que a gente tem justamente de formar os jovens, principalmente. Ele chega com a ideia, a gente faz o projeto com ele, elabora o plano de negócio e dá toda a assistência. Ele vai entrar nas capacitações, nas palestras e daí ele constrói o plano de negócio dele e se houver necessidade ele vai solicitar o crédito. Eu passei por várias capacitações, tive várias conversas com o pessoal da Acreditar e a partir daí também a iniciativa é de pedir um crédito. Não é só a questão do microcrédito. O mais importante é o que vem junto com ele, que é exatamente esse lado de educação financeira, desse lado da orientação. Na época eu tinha 17 anos, Jerusalém tinha 18. Se a gente chegasse num banco, sem nenhuma garantia, um banco comum, com a ideia de pintar camisa cultural, você acha que algum banco ia apoiar? A gente começa a ver a questão de como é que vai ser aplicado em quê? E se vai ter um retorno rápido, se vai ter um retorno mais para frente. A educação financeira, na verdade, era uma ferramenta para que o jovem comece a administrar o recurso. O acompanhamento, o antes, o durante e o pós-crédito é fundamental no processo de construção do projeto, tornando ele viável, de uma forma que seja sustentável e garanta rentabilidade e que a ideia do jovem se torne uma coisa real. Interação com a comunidade É um crédito que o jovem pega mais para melhorar a qualidade de vida dele, da família e também da comunidade onde ele se encontra. Então, o jovem que estava à margem, ele tem uma oportunidade de estar contribuindo também para melhorar a geração de renda do município. A ideia principal do nosso negócio é retratar a cultura local. Nossa cultura estava muito esquecida, muito adormecida. E a partir disso, os jovens daqui já começaram a valorizar mais, porque quando vê a imagem do caboclo de lança, do mamulengo, já acham bonito, já começam a vestir. Transformação social Durante o ano passado, a gente atendeu 200 jovens que iniciaram novos negócios, que montaram o seu estudo de gravação, ou que montaram sua loja, ou que estão vendendo ambulante, ou jovens que estão comercializando produtos orgânicos. Alguns têm renda maior, outros menor, mas todos estão tendo acesso à renda. Eu queria expandir o meu negócio e colocar um ponto para mim no centro da cidade. Aí foi quando eu tive a oportunidade, peguei um microcrédito e investi aqui, nesse estúdio. Muitos não tinham renda nenhuma e depois passaram a ter renda de 100, 150, 200 reais. Hoje eu estou aqui. Das poucas coisas que eu tinha, me tornaram grande. Por ser nova e eles terem acreditado na minha capacidade de pagar em dias, de ouvir palestras. Quando a gente vai olhar financeiramente a carteira de crédito, a gente vê que a inadimplência deles sempre se mantém abaixo de 12%. A gente não tem caso assim do jovem desistir. Reaplicação A gente fez um trabalho já com universidades, com palestras que Lilia e Deide participaram. Também há um intuito muito forte nosso de levar isso para as redes sociais. A Cretária tem Facebook, tem Twitter. Então essa ideia inicial de trabalhar com o jovem e com o crédito para jovem, ela está espalhada através desses processos, dessas formas de divulgação. Hoje o sonho nosso é levar essa ideia para o sertão do estado e replicar no Brasil inteiro, porque o jovem vale a pena, sabe? E a juventude precisa desse espaço, precisa dessa credibilidade, precisa de se acreditar. Criar espaços para a gestão democrática dos recursos públicos e ainda despertar no jovem a consciência cidadã? Isso se faz com tecnologia social. Orçamento Participativo Jovem de Rio das Ostras Prefeitura Municipal de Rio das Ostras Rio das Ostras, Rio de Janeiro A cidade de Rio das Ostras apresentou uma transformação muito grande em termos de receitas e nós precisávamos buscar uma alternativa para dividir a responsabilidade para a aplicação desse recurso. E numa das nossas reuniões de trabalho, nós nos vimos discutindo políticas públicas voltadas para os jovens e os adolescentes. E aí a gente detectou, e por que eles não estão aqui presentes, dando opinião naquilo que vai influir na vida deles? Solução A equipe da Secplan, que é a gestora do programa de governo, Orçamento Participativo, foi a todas as escolas com o apoio da Secretaria de Educação e conversou com os jovens sobre a necessidade de estar participando também da vida da cidade. E aí surgiu o Orçamento Participativo Jovem, uma abrangência envolvendo alunos de toda a cidade, das escolas municipais, estaduais e ensino médio. O orçamento abre as portas para o jovem levar as suas opiniões para o município, ele vota naquilo que ele acha que deve mudar e ser melhorado. Uma geração que não tinha o conhecimento da participação tão ativa, de conhecer tão a fundo o desenvolvimento da cidade, pode agora trabalhar nesse processo e encantar. E é uma coisa de chamamento, porque a participação leva ao interesse de outros que não entraram tão de cabeça no programa. Eu acho que isso é que é bacana. No princípio, havia a abrangência dos jovens. Quando se fazia as reuniões nas escolas, os pequenininhos diziam, e por que eu não posso participar? Eu também moro aqui. Então foi criada uma outra técnica, dinheirinho pequenininho, um painel grande, onde havia uma escola, médico, e a criança ia lá, botava o seu dinheirinho, como um gestor público deve aplicar. Foram apresentados teatros, pesquisas de campo, ou seja, as dinâmicas elas têm que modificar ano a ano, para que a rotina não acabe com essa proposta tão legal de trabalhar com juventude e com criança, com um tema tão complicado, que é o orçamento público. Interação com a comunidade. Todos os estudantes da rede municipal e estadual, privada, do município de Rio das Ostras, levam essas opiniões para os jovens conselheiros, que levam ao presidente, que encaminha tudo isso aos vereadores, a prefeitos, e tentam colocar isso, implantar isso no município, que é uma coisa bem legal. Então a cidade vem trabalhando justamente para atender essas demandas que foram colocadas pelas crianças e pelos jovens, na questão da água potável, do tratamento de esgoto, do tratamento de lixo. O apelo ambiental é muito forte na cabeça de uma criança e de um adolescente. Transformação social. Uma cidade de 19 anos está mostrando para todo mundo que é possível, que o desenvolvimento é possível, que dividindo responsabilidade fica mais fácil, fazendo o seu povo conhecer como funciona a máquina pública, mais fácil ainda. Reaplicação. A gente quer melhorar, não só em Rio das Ostras, nós estamos levando esse trabalho para outros municípios, estamos ajudando outros municípios, como por exemplo a cidade vizinha Macaé, há pouco tempo. Levamos o trabalho, eles conseguiram implantar o projeto lá e está sendo muito legal. Olha, o meu sonho maior, sinceramente, é ver as pessoas empoderadas do seu direito de cidadão. Isso é o que me encanta nesse processo. O processo de mudança do cidadão, de melhora de uma população e da humanidade como um todo. Fazer do empreendedorismo uma alternativa para jovens de comunidades rurais e ainda promover o desenvolvimento sustentável? Isso se faz com tecnologia social. Formação de jovens empreendedores rurais. O Baixo Sul da Bahia é uma região formada por 11 municípios. É uma região muito rica em recursos naturais, no entanto, como contraste, nós temos uma população pobre, principalmente a população rural. Solução. A Casa Familiar Rural de Grapeuna é uma associação formada por pais agricultores, cuja missão é formar jovens empresários rurais e gerar tecnologias voltadas para a agricultura familiar. Nós trabalhamos com a metodologia que se chama Pedagogia da Alternância. Eles passam um período de uma semana estudando em tempo integral. Depois desse período de aquisição de conhecimento, eles retornam para a casa deles, onde eles atuam nos projetos produtivos e aplicam esses conhecimentos. Interação com a comunidade. Nesses três anos de formação, os jovens têm também os projetos produtivos a desenvolver na comunidade. A gente estuda aqui, mas quando a gente vai para casa, o que nós aprendemos aqui, nós aplicamos na nossa comunidade. E durante esse período, nós, monitores, fazemos esse acompanhamento nas unidades famílias, em relação a todo o cotidiano de vida deles e também, principalmente, aos projetos produtivos de cada jovem. A partir de uma troca de saberes, a gente vai construindo esse conhecimento e tentando, de uma forma bem concreta, transformar a vida desse jovem na comunidade, para que ele possa permanecer no campo de uma forma digna. Na semana que eles estão aqui, eles têm aulas das disciplinas normais, né, que a gente já conhece, da base comum, que são português, matemática, história, geografia. E, além disso, cada período desse, que é chamado de alternância, recebe um tema. Por exemplo, cadeia produtiva da pupunha, que é a produção aqui que tem mais ênfase na região. Nós trabalhamos somente na parte teórica, mas também na parte prática, que é bastante importante para o nosso desenvolvimento, nosso conhecimento. E nós também já apresentamos seminários rurais, nós somos multiplicadores do que nós aprendemos aqui. Além dos módulos teóricos, da parte técnica e da base nacional comum, eles também têm práticas de cooperativismo e associativismo. A casa oferecendo jovens cooperados, formados, melhor treinados e oferecendo tecnologia. E revelando o potencial desses jovens que saíram da casa e se tornaram cooperados. Transformação Social Atualmente, a casa possui 70 jovens em formação, jovens de 5 municípios diferentes. Hoje, nós temos 25 comunidades rurais participando do projeto. Fazer com que esses jovens, eles identifiquem essas oportunidades que a região oferece. Sempre gostei da zona rural mesmo, trabalhar na zona rural. Convida no rural, não tenho vontade de sair. Buscamos formar profissionais competentes, agentes de desenvolvimento local, que possam contribuir com o desenvolvimento das suas comunidades. Eu aprendi basicamente o que nós, produtores, o rural, necessitamos para ter uma boa produtividade na sua fazenda ou rosa. Esse é o benefício da casa familiar para todos os jovens aqui da CFR. Reaplicação O êxodo rural, os jovens cada vez mais perdendo o estímulo de continuar na atividade agrícola, infelizmente, é uma realidade de várias outras regiões do Brasil. Então, essa tecnologia, nós acreditamos que é a mais adaptada, é um modelo de educação que realmente atende às necessidades da juventude rural brasileira. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundaçãobancodobrasil.org.br 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 Obrigado.